Tudo bem do YouTube, beleza? Sou Antis Faria do Forro Próximo Online Gente, esse vídeo chegou aqui Que a cliente está reclamando que ela não está oscilando Nem para a direita nem para a esquerda Vamos tentar resolver o problema E se puder dar um like e assine o canal aí para vir Para fortalecer aí o nosso canal, beleza? Vamos abrir aqui a parte traseira dele Uma chave, uma silva de chave, você vem aqui, abre aqui Saiu Verificamos que o puxador dele está solto Vamos ligar ele aqui para ver se ele Se ele vai girar Ele não gira Não gira Não gira Não vai nem para a direita nem para a esquerda É o sistema de oscilação Pode ser as engrenagens Pode ser as esferas Ou a engrenagem A de baixo Pode ser que está agasta Vamos olhar tudo isso aqui Todo o sistema dele Vamos tirar aqui Vamos tirar aqui vagazinho Vocês puxam para frente Está vendo? Está vendo? Uma molinha Que faz ele segurando lá Vamos ver aqui dentro se gosta das esferas Não sei se vocês estão vendo aqui Não sei se vocês estão vendo aqui Essa esfera Essa esfera aqui foi a causa Dele não Não girar Mas vamos colocar Mas vamos colocar ela de volta Tem que ter muito cuidado Você tira Você pega a esfera Vai nela de graxa Não tem Tem jeito Você vai pegar a esfera Vai vir aqui Vai vir aqui Deixa eu tirar a molinha Para vocês verem Tem que ter muito cuidado Aqui dá para ver A molinha aqui dentro Fica bem explicadinho aqui Para vocês verem Essa mola também é muito importante Para vocês verem aqui Para não cair aqui Como ela cai Isso aqui é a mola Coloca a mola Coloca a mola Coloca a esfera Coloca outra esfera aqui Coloca ela aqui Ela vai entrar aqui apertou ela Ela entrou Ela entrou Ela entra encaixado essa daqui a debaixo tem outra aqui também aqui a debaixo está boa os dentes tudo bom vai colocar essa encaixando sobre o traseiro do eixo você vai pressionar pra cima e se você passar pra baixo ela vai cair pra cima sempre puxando pra cima pra ela não cair vai acontecer isso se você não puxar aí você vem aqui foi até bom ter acontecido aqui pelo menos vocês vão vendo que não é tão fácil também de lutar mas também não é tão difícil tirar aqui o problema tudo é a graça a graça ela faz a ferram a a mola sair você vai pressionar ela aqui A outra vai sair também, você tem que pressionar as duas juntas. Ela é difícil mesmo de botar. Colocamos aqui a outra, tem que encaixar direitinho. A outra vai colocar aqui. A outra vai colocar aqui. A outra vai colocar aqui. Pronto, encaixou aqui. Segura aqui para as molinhas não fugirem de novo. O mais complicado aqui é por causa da graxa, porque a graxa, as mãos escorregam e a esfera ela sai do lugar. Apertamos aqui. Podemos soltar, colar nos mãos. Às vezes ela solta sozinha. Apertamos aqui. Está bem para não ficar folgado. Vamos ver se vai funcionar. Está funcionando. Nota que ele está girando. Gente, não é complicado, mas dá para você fazer em casa. Tem que ter paciência na hora do manejo aqui, da graxa. Não vou deixar no lado. Mas é simples. Se o ventilador parou de girar, pode ser as engrenagens gasta e pode ser aquelas esferas que, não sei por que, às vezes solta. Mas a gente deixa um like. Inscreva-se no canal para que possa fortalecer o canal aí para a gente ir para frente. Beleza? Gente, isso é mais uma aula do Forma Profesional Live e valeu!